Livro, O Maravilhoso Nome de Jesus, de E. W. Kenyon, capítulo 7 O Lugar da Fé no Uso do Nome O estudante sério da palavra é confrontado com este fato, que, em lugar algum, Jesus menciona a fé ou a crença quando está falando sobre o uso do seu nome, exceto quando no tempo futuro. Tome Marcos 16, 17 e 18 como ilustração E estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Uma tradução literal disso é Os que creem em meu nome farão estas coisas Pressupõe-se que somente os crentes têm o direito de usar o nome de Jesus O direito de usar seu nome é uma bênção concedida à igreja, é um direito que pertence a todo filho de Deus Temos um direito quádruplo de usar o seu nome Primeiro, nascemos na família de Deus e o nome pertence à família Segundo, somos batizados no nome e, sendo batizados no nome, somos batizados no próprio Cristo Terceiro, ele nos foi conferido por Jesus quando nos deu a procuração Quarto, fomos comissionados como embaixadores para ir e proclamar esse nome entre as nações Assim, se essa autoridade nos é conferida, agimos como representantes de Cristo Fazemos isto, primeiro, com base em nosso direito de nascimento Segundo, com base em termos sido batizados nesse nome E terceiro, uma vez que o direito legal de usar esse nome nos foi conferido E finalmente, com base no fato de que fomos enviados como embaixadores para proclamar esse nome entre as nações Não posso ver em que situação precisamos ter alguma fé especial para usar o nome de Jesus Porque ele é legalmente nosso Se eu tivesse mil dólares no banco, não seria exigido nenhum ato consciente de fé da minha parte Para fazer um cheque de cem dólares Mas, se eu quisesse tirar mil e cem dólares, quando eu somente tinha mil em depósito Isso poderia exigir fé Alguns de nós temos tido a infeliz experiência de ter sacado em excesso de nossa conta bancária na terra Mas, a obra terminada de Jesus Cristo fez um depósito para nós no banco lá de cima Que não pode ficar sem fundos O nome é nosso Felizmente, eternamente nosso Graças a Deus Se você é um filho, então você é herdeiro de Deus Coerdeiro com Cristo Você tem o direito legal de usar o nome de Jesus E se você tem esse direito, é por causa de seu lugar na família Creio que virá a hora em que grandes grupos de crentes viverão esta simples vida de fé Irão vivê-las inconscientemente Irão vivê-las inconscientemente Vivê-la diariamente Eles viverão neste âmbito superior Onde verão no nome de Jesus a plenitude da autoridade e do poder que estavam em Cristo Quando Ele andou sobre a terra Estamos agora no estágio da primeira infância Estamos tentando ter fé Estamos tentando crer Encontramos-nos em nossos cultos Cada um exortando o outro a fazer o que ele próprio não faz Parece em muitos casos que estamos blefando como num jogo Estamos usando expressões das escrituras e frases que soam alto Que não tem nenhum significado para nossa consciência interior Graças a Deus, há alguns que estão chegando a ver esta nova luz Que somente virá pelo estudo intensivo E por realmente pensar neste problema Muitos dentre nós Estamos ouvindo os pregadores Sempre ouvindo, mas nunca digerindo o que ouvimos E tendo qualquer pensamento original Somos o que Jesus chamou de Ouvintes da palavra E não praticantes No instante em que um homem ou uma mulher Pensa diretamente neste problema Nesse momento se levanta para um novo âmbito da vida em Cristo Na verdade, ele começa a reinar nesse âmbito da vida A partir daí, ele é capaz de ir de encontro aos demônios e doenças No próprio plano deles e os vencer É capaz de desfrutar dos frutos da obra consumada de Cristo E entrar nas riquezas de sua herança Jesus está nesse nome Ele é esse nome Tudo o que ele foi, tudo o que fez, tudo o que é, tudo o que uma vez será Está agora nesse nome Ele realizou a cura para nós Ele é a cura para nós agora Ele satisfez as reivindicações da justiça e tornou-se nossa justiça Ele é agora nossa justiça Ele passou pela morte e ressurgiu para a vida E ele é nossa vida agora Ele nos deu vida Ele é essa vida que deu Ele é a cura Ele é a saúde Ele é a vitória Ele é o nosso tudo em tudo Esse nome é cura E quando nos deu o direito de usar o seu nome para curar os enfermos Foi simplesmente para que pudéssemos trazer à cena, pelo uso desse nome, a plenitude de sua obra terminada E para que os aflitos pudessem saber que, no uso desse nome, o Cristo que vive e que cura estava presente Não é difícil crer Não é difícil receber a cura Crer se torna desnecessário No sentido moderno desse termo Essa cura é nossa Esse nome a torna disponível para nós O nome é nosso E nesse nome está toda a ajuda Toda a vitória Todo o poder Toda a saúde Não tente Não lute Apenas use-o Use este nome com a mesma liberdade que você usa o seu talão de cheques O dinheiro está depositado Você preenche o cheque sem exercer qualquer fé especial Isto é, você não está consciente de executá-la Mas você o faz, no entanto E no uso do nome de Jesus Você exercita a fé É a fé inconsciente A fé que é produzida em nós pelas evidências que nos convencem para além da sombra de dúvida Qualquer outro tipo de fé é anormal Na segunda vinda de Cristo Não será requerido nenhum ato de fé da nossa parte para sermos trasladados Nem será requerido qualquer esforço para receber a imortalidade Simplesmente seremos imortais Seremos trasladados Isto está no plano No programa eterno de Deus Não será necessária nenhuma fé especial para ser ressuscitado A ressurreição já está no programa Seu programa Agora Se entendêssemos seu programa para hoje Os enfermos seriam simplesmente curados no momento que a enfermidade tocasse neles Se habita em vós Condenado à morte Nossos corpos não serão mortais na sepultura Nem o Espírito estarão neles nessa época Isso faz parte do programa O Espírito habita em nós para esse propósito Esse não é o único propósito Mas é uma das razões de sua habitação em nós Para curar nossos corpos físicos Das doenças que estão continuamente se fixando em nós Quando compreendermos isto Não estaremos tentando exercer fé para nossa cura Ou para qualquer outra necessidade Simplesmente reconheceremos o fato de que esta cura Esta necessidade está no programa Faz parte dele E aceitaremos o que pertence a nós Tome esta escritura como ilustração Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro Para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça E pelas suas feridas fossemos sarados Ou por cujas feridas somos curados Ele levou nossos pecados em seu corpo no madeiro E morreu por causa desses pecados E cremos que morremos com ele Assim não temos que morrer de novo para o pecado Estamos vivos Ele foi vivificado E nós fomos vivificados com ele Morremos para nossos pecados Para nossa velha natureza Para nossas doenças E ressurgimos na plenitude de sua vida Livres de nossa velha natureza pecaminosa Livres dos pecados que tínhamos cometido E livres de nossas doenças Quando entendemos isto Quando entendemos isto Sabemos que a nossa velha natureza pecaminosa Não tem nenhum direito Nenhum privilégio de reinar sobre nós Porque está morta E não aceitaremos nenhuma imitação dela Que Satanás possa em nossa ignorância nos impor Nem reconheceremos qualquer condenação que poderia vir até nós Através de quaisquer pecados que possamos ter cometido no passado Pois Cristo os levou E nós nunca mais precisaremos levá-los de novo Tampouco precisamos sofrer qualquer condenação por eles Porque ele foi condenado por eles E os levou Consequentemente estamos livres E não há portanto agora Nenhuma condenação para nós Que estamos em Cristo Jesus A mesma coisa vale em relação às nossas enfermidades Isaías 53,4 Diz que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades E as nossas dores levou sobre si Tradução correta Ele enfermou por nós E levou nossas doenças Quando ele ressurgiu A doença havia sido descartada E ele ressurgiu com essa vida ressurreta Livre do domínio da doença Agora A enfermidade não tem qualquer direito de se impor a nós E Satanás Não tem qualquer direito de impor quaisquer doenças sobre nós Estamos livres E quando essas doenças e enfermidades vêm Tudo o que precisamos fazer É tratá-las exatamente da mesma maneira como tratamos nossos velhos pecados O diabo pode tentar nos colocar debaixo de condenação Lembrando-nos de nossos pecados passados Mas então dizemos Você pode trazer de volta uma fotografia deles Mas não pode ter acesso ao pecado real Porque ele foi descartado Meus direitos legais Quando Satanás tenta impor doenças sobre mim Tenho o direito de lhe dizer Satanás Essas doenças foram levadas pelo corpo de Jesus E você não tem direito algum De trazer sua fotografia aqui Para me intimidar com elas Essas doenças Absolutamente foram lançadas fora E estou livre da doença Assim como o corpo de Jesus estava Quando ele ressurgiu dos mortos Pois estou em Cristo Jesus E você não pode colocar essas coisas sobre mim E se Satanás vier atacar o meu corpo Tudo o que tenho que fazer É chamar a atenção de meu Pai Para o fato de que a doença precisa ir Porque estou livre Eu sei que pelas suas pisaduras fui sarado Se estou sarado Estou sarado Eu sei que por sua ressurreição sou justificado E não posso ser justificado de novo Estou justificado Sei que por sua vida fui vivificado De forma que estou vivo Sei que morri com ele Que ressurgi com ele E sei que estou nele Sei que por suas pisaduras sou curado E então estou curado E se estou curado Estou bem Graças a Deus Não tenho mais nada a ver com a minha cura Do que tenho a ver com a minha ressurreição Ele é que é a minha cura Ele diz Eu sou a ressurreição e a vida Ele é a minha ressurreição Minha vida Minha cura Ele é minha saúde Minha vitória O meu tudo em tudo Agora Simplesmente reconheça o fato De que ele me curou Na sua obra substitutiva E por causa disso estou curado A hora está chegando Quando este tipo de conhecimento Será tão comum Que homens e mulheres Que estão em Cristo E andando nele Serão curados No momento em que forem afligidos E eles viverão em perfeita saúde No corpo bem Como na alma e no espírito Eles viverão assim Até seus corpos ficarem desgastados E então dormirão em Cristo Não precisamos mais Carregar doenças em nossos corpos Assim como carregar pecados Não perdoados Em nossa natureza espiritual Sua palavra verdadeira No exato momento Em que confesso meus pecados Ele é fiel e justo Para me perdoar E quando ele me perdoa Estou perdoado Pela mesma razão No momento em que confesso Que Satanás Tem colocado uma doença Ou enfermidade sobre mim Bem Nesse momento Ele é fiel e justo Para curar-me E assim fico curado Ele curou-me do pecado Agora Ele me cura De minha enfermidade Ambos Provem da mesma fonte Isso não requer Nenhuma luta Não é necessário Um esforço persistente De lutar por fé E tentar crer A palavra escrita E o trono eterno de Deus Está por trás dela Essa palavra não pode falhar Pois Deus não pode falhar E quando confesso meus pecados Sou perdoado Se me recusar a fazer isto Eu desafio E portanto declaro com este desafio Ou recusa Que Deus é mentiroso Que sua palavra não é verdadeira Que tudo o que ele diz Nas escrituras É mentira Pois toda a incredulidade É um desafio Da integridade de Deus Então Este novo tipo de fé nele Se torna o estabilizador De toda a natureza espiritual De alguém Essa fé Cresceu do conhecimento Da fidelidade de Deus Das provas encontradas Na palavra De fatos que se tornaram Parte do conhecimento espiritual De forma que Quando o crente Está exercendo fé Ele inconscientemente age Da mesma forma Como faz Quando preenche um cheque Para sacar dinheiro Que sabe estar no banco Assim A maior necessidade Desta hora Não é ter mais fé Mas Mais conhecimento Que produzirá Uma fé Inconsciente No nosso grande E amoroso Deus e Pai O lugar Que a confissão Ocupa A igreja Nunca deu A este assunto Vital Um lugar Destacado Em seu ensino Mas No entanto A oração Respondida O uso Do nome De Jesus E a fé São completamente Dependentes dele Pelo que Irmãos santos Participantes Da vocação Celestial Considerais Jesus Cristo Apóstolo E sumo sacerdote De nossa confissão Hebreus 3.1 O cristianismo É chamado De nossa confissão E em Hebreus 4.14 Ele nos diz Retenhamos firmemente A nossa confissão A velha versão Do rei Tiago King James Diz Profissão Mas no grego Significa Testemunhar Com a confissão De nossos lábios Você entende Romanos 10.9.10 Se com a tua boca Confessares ao Senhor Jesus E em teu coração Creres Que Deus O ressuscitou Dos mortos Será salvo Visto que Com o coração Se crê para a justiça E com a boca Se faz confissão Para a salvação Você vê O lugar que a confissão Ocupa na salvação Ela ocupa O mesmo lugar Da nossa caminhada De fé O cristianismo É uma confissão É uma confissão Aberta do que somos Em Cristo E de quem Cristo É para nós Nossa fé É medida Por nossa confissão Nunca cremos Além de nossa confissão Não é uma confissão Não é uma confissão Não é uma confissão de pecado Mas a confissão Da nossa posição em Cristo De nossos direitos legais Daquilo que o Pai fez por nós Em Cristo Daquilo que o Espírito Santo Fez em nós Através da palavra E daquilo que ele é capaz De fazer Através de nós Contudo Há um grave perigo De termos duas confissões Uma seria Da integridade Da palavra E outra seria A das nossas dúvidas E medos Toda vez que Confessamos fracasso Dúvida e medo Vamos para o nível deles Podemos orar Muito ardentemente E muito sinceramente E declarar Em nossas orações Nossa fé na palavra Mas no entanto No momento seguinte Questionaríamos Se ele nos teria ouvido Ou não Pois confessamos Que não temos as coisas Pelas quais oramos Nossa última confissão Destrói nossa oração Alguém me pediu Para orar por sua cura Eu orei por ele Mas então ele disse Quero que o Senhor Continue orando por mim Então perguntei Pelo que ele queria Que eu orasse Ele disse Ora Por minha cura Então ele disse A oração Não adiantará nada Porque Você acaba de negar A palavra de Deus A palavra diz que Aqueles que creem Imporão as mãos Sobre os enfermos E eles sararão E qualquer coisa Que pedirem meu nome Isso eu farei Eu fiz a oração da fé E ele a negou Por meio de sua confissão Ele anulou minha oração E destruiu o efeito De minha fé A confissão Precisa absolutamente Concordar com a palavra E se você orou No nome de Jesus Deve reter Firmemente Sua confissão É fácil Destruir o efeito De sua oração Através de uma Confissão negativa É fácil Através de uma Confissão negativa Obrigado.